E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Terene Segueto e tá começando mais um vlog aqui no canal, esse vlog é muito especial, porque é o vlog do casamento da Isadora, bom, eu vou mostrar os bastidores aqui pra vocês, a gente acordou e saiu pra tomar café, e aí eu esqueci de pegar minha máscara, aí eu tô aqui na frente do quarto, e o cartãozinho do quarto não leu, aí o Victor teve que ir lá embaixo, pra tentar resolver isso daqui, eu não consigo entrar no quarto agora pra... pegar a minha máscara, a gente quer ir tomar café, a Mari Borges tá esperando a gente lá, e a gente tá atrasado pra tomar café, mas enfim, acompanhem aqui, vocês vão ver tudo que vai rolar por lá, vou mostrar também meu look, um arrume-se comigo, então é isso, espero que vocês gostem, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, tem vídeo toda terça e toda quinta aqui pra vocês, tá bom? Gente, consegui pegar a máscara aqui, mas o Victor ficou preso no elevador, começamos o dia legal, galera, cheguei aqui, demorei amiga, mas cheguei Não, o pior foi eu, né? Não pode colocar o cartão no celular, perto do celular, que senão o travo não dá pra entrar no quarto, eu boto ali na capinha do celular É, deve ter sido por causa disso, que o meu também travou, eu não sabia Bom, tô aqui com o meu café da manhã E bora Acabei de tomar banho, lavei o cabelo, coloquei o vestido e coloquei esse robô aqui por cima pra não sujar, porque eu vou começar fazendo o olho da maquiagem antes de qualquer coisa, porque eu vou botar cílios postiços e eu sou péssima colocando cílios postiços, então eu vou fazer o olho primeiro, aí depois eu seco o cabelo E aí depois eu termino a pele, a pele eu vou fazer por último Então bora lá, agora são meio-dia e nove, a gente tomou café bem tarde hoje, e agora eu vou me arrumar e a gente pretende sair daqui umas três horas da tarde, porque o casamento é às quatro Então eu tenho tempo, mas preciso agilizar, né? Bora lá Finalizei a make, depois eu mostro pra vocês melhor a make e o vestido Mas ficou assim, em tons de rosa Nossa, foi assim, ó, um perrengue pra conseguir colocar esse cílio postiço, porque esse meu olho aqui, esquerdo Aqui pra mim ele é esquerdo Ele cai água bem aqui assim, ó, aí fica sempre essa pontinha levantada Eu fico uma hora tentando colocar e não gruda, não cola Esse olho aqui foi super de boa eu colocar, mas esse aqui foi tenso Mas enfim, deu certo Daqui a pouco eu mostro o meu look e mostro o Vitor também Galera, a gente chegou aqui e eles vão fazer teste de covid, naquele negócio de enfiar no nariz Vem todo mundo Tomara que eu não deixe com covid, senão eu vou ter que sair do casamento E aí, Vitor? É, imagina a pessoa pega um surto de covid e depois contamina todo o troféu gerando salvação Ah, é, todos cantor Não vai lá não, não vai lá não, né? Não vai lá Você faz com esse? Vai sim Vai sim Ah, tranquilo Eu vou fazer um videozinho fazendo teste Não vai só ter metade, vai só ter metade pra ver, depois ela cutuca o cérebro Sério? Não, tranquilo, tranquilo É bem tranquilo Olha, Vitor É bem tranquilo, só que sai água do olho Eu achei que era bem pior Dá uma coceirinha Tudo negativo, ó Somos imortais Eu nunca fui o tipo de pessoa Eu sou acostumada a se entregar Eu sempre tive medo de um dia me doar E alguém me machucar Que gostasse amar para vir E começar a acreditar Na loucura de viver depois de tanto tempo te esperar Eu preciso te falar Que eu entrei nessa aventura sem imaginar Que os meus passos mudariam por completo Mas Deus é... Eu tô errando a letra, amor Os meus passos estão ganhando Eu entrei... Eu tenho muito tempo de... Eu tô errando a letra, amor Eu tô errando a letra, amor Os quais Deus uniu O homem nenhum os separe Nós abençoamos esta união, nós profetizamos que esta união Senhor levará o Teu nome, levará a Tua glória, levará a Tua presença por muitos e muitos lugares no Brasil e fora do Brasil para a glória, honra e louvor do Teu nome em nome de Jesus. Amém. Pode beijar. Sente um momentinho, pastor Josué. Amém. 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 verdade, a gente, desde que a gente noivou, a gente vem orando, né, pra que as pessoas certas viessem, as pessoas que, a gente colocou na mão de Deus, né, Deus, escolhe as pessoas que vão pro casamento, tenho certeza que cada um aqui foi Deus que escolheu, a gente convidou, mas Deus que escolheu, então agradeço a vocês, coração, jamais vou esquecer cada um que tá aqui, né, todos, alguns eu conheci hoje, mas, eu não sabia quem é, nem sei se ele foi convidado, mas tá aí. Mas obrigado de coração, que Deus abençoe, aproveita a festa, maravilhoso, é com você. Ei, vem aqui, senta pra me ouvir, papai mandou dizer que te ama. Jesus, tua presença é o que eu esqueço, tua presença é o meu remédio, Jesus, eu não quero ouro e nem prata, que eu sou aquela que cuide, tua alegria é a minha força, vem, vai, Tiago, Tiago, pra cima, pra cima, vai, pra cima, vamos lá então, tem música aí pra eu lançar o building? Esse é o mesmo... É sem música. A do milagre, a do milagre! Um, dois, três! De novo. De novo. Um, dois, três! Aquecimento. Um, dois, três! Meu Deus! Não briguem! Eu acho que... Vamos votação! Um, dois, vai! Um, dois, 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 um. Meu Deus do céu! No hotel! A gente foi uma das últimas pessoas... Não, a gente foi as últimas! Nós, a Mari e o Bruno Oliveira! O Rui também! O Rui também! O Rui! Foi a festa mais incrível que eu já fui na minha vida! Foi muito, muito, muito legal! Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog! Se você gostou, se inscreve no canal! Deixa o like aí! Deixa o seu comentário! E agora eu vou tirar essa maquiagem! Vou tirar esse vestido! E vou descansar! Porque eu dancei demais hoje! Chegou até fazer calo no meu pé! Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!